A forma de escrever de Sofia é bastante particular devido ao emprego ativo da adjetivação. A descrição dos locais, personagens ou outros elementos da história é afeita pela utilização da adjetivação de Sofia. Ali os invernos são longos e rigorosos com noites muito compridas e dias curtos, pálidos e gelados. Sofia também pode ser caracterizada pela utilização frequente das metáforas e personificações. A sua escrita foi feita para ser compreendida por toda a gente por isso é tão simples e pura. Sofia de Melbrenner Andrzejã nasceu a 6 de novembro de 1919 no Porto. Sofia era filha de Maria Amélia de Melbrenner e de João Henrique Andrzejã. Tem origem dinamarquesa pelo lado paterno. O seu avô, Jean Andrzejã, desembarcou um dia no Porto e nunca mais abandonou esta região, tendo o seu filho João Henrique, comprado a Quinta do Campo Alegre, hoje Jardim Botânico do Porto. Como afirmou em entrevista, essa Quinta foi um território fabuloso com uma grande e rica família servida por uma criadagem numerosa. Criada na velha aristocracia portuguesa, educada nos valores tradicionais da moral cristã, foi dirigente de movimentos universitários católicos quando frequentava filologia clássica na Universidade de Lisboa que nunca chegou a concluir. Colaborou na revista Cadernos de Poesia, onde fez amizades com autoras influentes e reconhecidos. Veio a tornar-se uma das figuras mais representativas de uma atitude política liberal, apoiando o movimento monárquico e denunciando o regime salazarista e os seus seguidores. Ficou célebre como canção de intervenção dos católicos progressistas a sua cantata da paz, também conhecida e chamada pelo seu refrão, vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Casou-se, em 1946, com o jornalista, político e advogado Francisco Sousa Tavares e foi mãe de cinco filhos, uma professora universitária de letras, um jornalista e escritor de renome, Miguel Sousa Tavares, um pintor e ceramista e mais uma filha que é terapeuta ocupacional e herdou o nome da mãe. Em 1964 recebeu o grande prémio de poesia pela Sociedade Portuguesa de Escritores pelo seu livro Livro Sexto. Já depois da Revolução de 25 de Abril, foi eleita para a Assembleia Constituinte, em 1975, pelo Círculo do Porto numa lista do Partido Socialista, enquanto o seu marido navegava rumo ao Partido Social-Democrata. Distinguiu-se também como contista e autora de livros infantis. Para além do prémio Camões, foi agraciada com um doutoramento honoris causa em 1998 pela Universidade de Aveiro e também foi distinguida com o prémio Rainha Sofia, em 2003. Em 20 de Fevereiro de 2014, a Assembleia da República decidiu homenagear por unanimidade a poetisa com honras de panteão. A cerimónia de trasladação teve lugar a 2 de Julho de 2014. Está presente em Sofia também uma ideia da poesia como o valor transformador fundamental. A sua produção corresponde a ciclos específicos, com a culminação da atividade da escrita durante a noite, não consigo escrever de manhã, preciso daquela concentração especial que se vai criando pela noite fora. A vivência noturna da autora é sublinhada em vários poemas. Pensava mesmo que os poemas não eram escritos por ninguém, que existiam em si mesmos, por si mesmos, que eram como que um elemento do natural, que estavam suspensos imanentes. É difícil descrever o fazer de um poema. Há sempre uma parte que não consigo distinguir, uma parte que se passa na zona onde eu não vejo. A sua própria vida e as suas próprias lembranças são uma inspiração para a autora, pois, ela fala de si, através da sua poesia. A sua própria vida e as suas próprias lembranças são uma espécie de da sua vida e as suas próprias lembranças são uma das suas próprias lembranças. Histórias da terra e do mar Navegações O nome das coisas A noite de natal O rapaz de bronze O cavaleiro da dinamarca O cristo cigano A árvore A floresta A menina do mar A fada oriana Os três reis do oriente